Olha lá, abri primeiro essa imagem da bala prata aqui, vou dar um duplo clique sobre o plano de fundo só para desbloquear, vou selecionar essa área aqui da direita, onde está outra bala que eu não quero utilizar, vou utilizar aqui o delete para deletar ela, ok, vou selecionar essa parte aqui de baixo, que eu também não vou utilizar, vou selecionar o delete para deletar e vou selecionar essa parte aqui de fora, beleza, vai sobrar um pouco de área branca que eu posso corrigir aqui com a varinha mágica. Delete e eu tenho aí todo o fundo transparente, claro que eu não posso deixar essas sobras, né, senão depois isso aí vai me prejudicar, porque ele vai contar colisão com essa área aí, tá joia, então você tem que remover tudo isso, deixar exatamente só o objeto mesmo, de ponta a ponta e lado a lado, seguindo essas dicas aí vocês não vão ter problema com o desenvolvimento, como vocês estão vendo é essencial conhecer aí, né, pelo menos um pouco do fotografia, do Photoshop, perfeito, tenho aqui o meu projeto, agora é só fazer o seguinte, definir tamanho dele, então aqui ele está com a largura de 47, uma altura de 262, vou tentar utilizar aqui o seguinte, vou colocar primeiro, imagem, tamanho da imagem, marcar aqui ó, para que ele fique atrelado, largura e altura, vou verificar uma altura com 30, vai ficar bem pequeno aqui o meu projeto, claro que se eu aproximar vai dar uma resolução lamentável aí, se ficar muito pequenininha também, lá eu quase não vou conseguir definir, vou dar um CTRL ALT Z, não vai dar para me deixar tão pequena dessa forma, então vou fazer o seguinte, essa altura, eu vou ter que deixar ela pelo menos com uns 35, a largura aqui ficou com muito pouco, porque a bala é bem alta, ou posso fazer o seguinte, para melhorar um pouco isso aqui, eu vou é tirar um pouco da altura dela, vou deixar essa bala um pouco menor assim, ok, beleza, então acho que assim vai ser aí, né, o suficiente, tirar só mais um pouquinho aqui, ok, e aí agora eu consigo ajustar novamente, vou ter que deixar com 30 aqui, 30 por 7, vamos testar dessa forma aqui, depois a gente vai ver lá se vai ficar, beleza, vou colocar aqui então, na pasta de imagens, bala, pode ser bala prata mesmo, como um PNG para não ter fundo, ok, ok, e aqui, vou abrir a minha outra imagem, bala dourada, vou ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, vou selecionar essa etapa aqui de fora, deletar a área dele, ou melhor, dar um duplo clique no plano de fundo antes, para desbloquear ele, você deleta, ele já fica quadriculado aí, ok, e a mesma coisa aqui, aqui eu quero deixar reto, também vou deletar então, e o restante aí, varinha mágica, corrige para a gente, pega a ferramenta de trabalhar aí, a largura da tela, o recorte, na verdade, da tela, e faz os ajustes aí devidos, aqui ainda faltou pouca coisa, se você aproximar, vai facilitar, beleza, e aí a mesma coisa, a outra eu deixei com 30, deixa eu ver se esse aqui, imagem, tamanho da imagem, altura 30 também, arquivo, salvar como, vamos utilizar aqui um png, bala dourada, sem espaço aí, para não ocasionar erros, ok, temos as duas aí então, já definidas, deixa eu voltar aqui para ele, aqui então, eu posso colocar, escolher aqui o meu objeto, o meu por exemplo, ele dispara bala dourada, então aqui ó, bala dourada para ele, essa primeira imagem aqui, vai ser na verdade, para o player, depois nós vamos ter que criar, por isso duas cores, uma para os inimigos, então já resolvi, fazer as duas aí, de uma só vez, na próxima aula a gente dá sequência, na próxima aula a gente dá sequência, na próxima aula a gente dá sequência, Obrigado.